Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio estar aqui nesta hora, nesta conversa. E hoje eu quero meditar um pouco em Efésios capítulo 5, na grande promessa que o Senhor Jesus Cristo tem para a igreja nesses dias, a verdadeira igreja apostólica, a verdadeira igreja estaria continuando a obra que Deus começou com o anjo de Malaquias 4, o mesmo anjo de Apocalipse 17. Jesus Cristo disse, Minhas palavras são espírito e vida. Nós sabemos que Deus vive em sua palavra. Nenhuma palavra que saiu da boca de Deus voltará vazia, mas ela cumprirá o propósito para o qual Deus a predestinou. E cada um de nós que temos os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro, temos promessas para as nossas vidas, e somente aquilo que está predestinado por Deus é o que vai acontecer. Por isso, Davi, no Salmo 139, ele capta esse mistério e coloca isso ali nesse Salmo. Então, nós sabemos que o tipo de pessoa que Deus vem, ou que Deus procura, ou que Deus vai se revelar nesses dias após o ministério profético do anjo de Malaquias 4, são pessoas escriturísticas, pessoas que seguirão a palavra e crerão em cada palavra que está escrita para esta hora. Então, Deus terá como se manifestar a estes através de sua palavra. Porque não haveria sentido em Jesus se referir em Mateus 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus e depois ele mesmo não sustentar a sua palavra. Veja, Jesus Cristo disse, de mim está escrito no livro. Ele sempre dizia, para que se cumpra a escritura. Então, ali estava Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus do Velho Testamento, para viver de cada palavra que estava na escritura. Por isso, temos em São João 13, na hora do Lava Pés, quando ele disse que aquele que come o pão comigo virou contra mim o seu calcanhar. Veja, ele disse, eu digo isso antes de acontecer, para que vocês saibam quem eu sou, para que se cumpra a escritura. Então, haveria uma igreja, efeziana, essa é a igreja de nossos dias. Veja, uma era efeziana, dentro da era da Odisseia, disse o profeta. Por isso, essa igreja, ela viveria de fé na palavra, porque ela sabe o que Deus quer fazer com a palavra. Então, em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, para falar a respeito da plenitude da palavra, veja, o enchimento completo, para trazer a igreja ao aperfeiçoamento. Porque os crentes das sete eras viveram apenas com o penhor. O penhor é uma parte do pagamento, dizendo que há mais para mim. Então, nos dias da voz dos sete monjos, nos dias do profeta de Malaquias 4, no tempo da restauração completa da palavra, a igreja teria a plenitude da divindade, corporalmente, de acordo com a profecia. Veja, Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador puro. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Veja que coisa maravilhosa. para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que promessa extraordinária para a igreja aqui do tempo do fim. Essa igreja que será arrebatada, uma igreja que captou o mistério. Veja, Deus tomou o profeta, Ele pregou a sua palavra e essa igreja viverá de fé na palavra porque Deus, repetindo, vive na sua palavra. São João capítulo 1, no princípio era o verbo, o verbo estava por Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida, veja, e nada foi feito sem Ele. Ele é a luz do mundo. e depois complementa. E o verbo se fez carne. Veja, essa é a hora do cumprimento da palavra falada, do cumprimento de carne e escritura. Então, o que segue? Veja, o povo escriturista, a ordem é vá até a mão do anjo e toma o livro e come-o. Ou seja, viva da palavra, viva de fé na palavra, não acrescentando nada, nem tirando nada. Essa é a igreja efesiana do tempo do fim. Então, no parágrafo 377, a seguir da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Nós temos uma grande citação sobre este tema. Veja, estamos ainda nos reportando a Gideão quando ele colocou o velo de lã de noite na rua e pediu para que Deus o encharcasse de orvalho. E na manhã seguinte, o velo estava encharcado, ele espremeu o velo e obteve um copo cheio do orvalho, uma clara significação da plenitude do Espírito Santo vindo sobre a igreja, que vem após a saída do profeta. Homens escriturísticos que podem viver de sinais escriturísticos e do Deus escriturístico da palavra que saiu da boca de Deus. Veja, e por conseguinte, um povo ungido, veja, com o mesmo Espírito, homens liderando a igreja através da palavra, seguida por uma igreja que seguirá a palavra, esta é a profecia, uma igreja sem mancha, sem ruga, irrepreensível, vivendo de fé na palavra, uma igreja onde a palavra está materializada, esta é a profecia. Então veja, parágrafo 377, agora, ele santificou com o seu Espírito e sangue uma igreja para que ele pudesse fazer com que cada promessa nesse último dia fosse revelada. Agora veja, ele pode voltar e pegar o que esses outros companheiros descontinuaram aqui nesses últimos dias e pelo seu Espírito e pelo seu Espírito Santo revelar todo o mistério dos sete selos. Veja, ele está expressando a si mesmo, esse é o seu propósito, eis porque ele morreu e essa é a segunda parte de sua tríplice manifestação. Primeiro, Deus em Cristo, Cristo é o Espírito Santo, através do seu profeta, veja, primeiro Deus, primeiro para se expressar em Cristo, logo se expressar para a igreja, e a mesma coisa, Cristo era a palavra, e a igreja se torna a palavra quando ela deixa a palavra fluir através dela. Porém, quando eles aceitam uma deliminação híbrida, como pode a palavra fluir através dela? Ela fica ligada à terra, então isso causa um curto circuito e queima o fusível, está vendo? Porém, quando a corrente está fluindo, veja, livremente, a palavra de Deus, ela expressa a si mesma as obras que eu faço, vós também as fareis, disse ele, e nos últimos dias isso acontecerá. Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele converterá os corações dos filhos de volta à fé dos pais. E ali dentro, haverá devido um tempo quando ele pudesse se expressar na plenitude da divindade, deidade através de sua igreja, por isso, Gideão teve a prova do véu, molhado e depois o véu seco e a terra molhada, veja, a terra contém sementes, as sementes tinham que ter uma oportunidade de renascer, de serem vivificadas, a terra que produz erva proveitosa, veja, corações preparados, solos preparados, a semente caiu em bom solo e logo o Espírito Santo veio para vivificar aquelas sementes eleitas. Você não vai encontrar essa experiência do véu, de lã, ovelhas, molhados em outra parte da Bíblia, apenas aqui nesse paralelo de Gideão com os dias que estamos vivendo e ali dentro haveria de vir um tempo quando ele pudesse se expressar na plenitude de sua divindade, deidade através de sua igreja, tendo as preeminências em sua igreja, ó que coisa, o quê? O homem ungido, agora o povo ungido, ó que coisa, para trazer de volta a noiva ungida e o noivo ungido, por quê? Aceitaram que Eva rejeitou e Adão o que foi que Eva e Adão rejeitaram? A palavra e Jesus Cristo Espírito Santo veio aqui no tempo do fim para consertar aquilo que Eva aonde Eva falhou, Deus teria aqui uma igreja que não cairia, Paulo fala em Efésios 5 grande é esse mistério, digo porém de Cristo e a igreja, veja, voltando com a unção da palavra porque ele disse minha palavra é espírito e vida veja, ungido com a palavra o que Eva rejeitou ele volta e nós aceitamos veja como está essa condição híbrida novamente veja, ele disse a Eva não faça isso e não faça aquilo e você pode fazer isso e isso e Satanás disse, ó, você sabe você não morrerá quando ela se voltou e deu ouvidos a ele mas a Eva do último dia não vai fazer isso porque ela foi predescinada para não fazê-lo sim senhor Deus vai fazer isso ela sabe ele a terá ele disse que sua igreja veja, ali estaria sem mancha nem ruga ela vai permanecer ali no esplendor dele sua palavra manifesta essa que é a profecia para esta hora a continuidade da palavra Deus manda um profeta ele leva a igreja de volta a fé original depois se revela Deus se revela em carne humana a terceira etapa para um grupo eleito redimido que pode tomar a palavra rasgar o véu e sabendo que Deus estava a Deidade estava em carne humana então sai de cena Deus em carne humana e fica a palavra e agora Deus quer tomar essa igreja que viverá da palavra ele tem prometido ela estará pronta de pé sem mancha sem ruga sem dúvidas sem incredulidade sem dogma sem credo a palavra manifestada irmão espero que esclareie o assunto para você que Deus possa te abençoar que Deus possa vivificar isso em seu coração pois a hora que estamos vivendo é uma hora profética uma hora importante aonde a verdadeira igreja está vivendo de fé na palavra porque a igreja sabe o que o espírito quer fazer com a palavra veja a igreja que seguiu após o dia de Moisés Josué o tipo de crente que permanece com a palavra a ordem a ordem era não te desvie nem para a direita nem para a esquerda ou seja não tire nem acrescente persiste em ler medita dia e noite porque tudo que você tem que fazer em outras palavras está aqui no livro as fronteiras já estão demarcadas cada tribo já terá a sua herança aqui estão as promessas aqui estão todas as bênçãos persiste em fazer o que está escrito é a mesma comissão que Gideão teve e é a mesma condição que nós estamos tendo a mesma comissão que nós estamos tendo permanecendo com a mensagem e a palavra por si só se expressará Deus te abençoe Deus te guarde Deus te ajude deixe aí o seu comentário quero saber se está ajudando até a próxima se Deus quiser em nome de Jesus amém